Fala aí, youtubers iniciantes, tudo bem com vocês? Pessoal, como vocês sabem aí no canal Faça Você Mesmo aí, temos essa parte aí que dá dicas aí para os youtubers iniciantes, né? E hoje eu gostaria de falar com vocês, pessoal, sobre esse app aqui, o Estúdio, que é do YouTube aí para os criadores de conteúdo, né, pessoal? Que traz aí a indicação do seu canal, estatísticas, né? Você pode também editar ali os vídeos, né? Porém, pessoal, como nós sabemos, o aplicativo, ele não tem todos os recursos que está disponível na versão ali para computadores, né, pessoal? Então, quando você abre o Estúdio no seu celular, ele tem recursos reduzidos, pessoal. Porém, eu vou dar uma dica aí de como você pode acessar aí o Estúdio pelo celular e ter ali os mesmos recursos que você tem no computador, pessoal, beleza? Então, uma dica bem legal aí, inclusive, quando você for postar aí seus vídeos, você fazer uso deste método aí que eu vou mostrar para vocês, beleza? Então, como que vocês vão fazer isso, pessoal? Vocês vão ter que vir aqui, olha só, no Google, ok? E vão vir aqui na barra de pesquisas. Vem na barra de pesquisas aqui, pessoal. Vocês vão digitar aí, desse jeitinho aqui, ó. Do jeito que está aqui, pessoal. Estúdio, tá? Ponto. Youtube.com Tá? E vocês não podem vir, pessoal. Em nenhum desses coisas aqui, que o... Dessas referências aqui, não clica nesses daqui, não. Senão, ele vai para outros lugares aí do Google. Você tem que escrever do jeitinho que eu fiz aqui. E dar aqui um enter, pessoal. Vocês vão vir aqui, ó. Peraí. Voltar aqui. Vocês vão vir no botão enter aqui e já vai clicar nele, ok? Clicou aí no botão enter, pessoal. Vai aparecer aí, ó. É... Incentivando você a fazer o download do app aí, ó. O estúdio, justamente o que nós estávamos falando. Aquele app que tem no Google Play, porém, ele é limitado, pessoal. Os recursos. Então, o que você vai ter que fazer aqui? Ao invés de você vir aqui e instale o app, você não vem, tá ok? Você tem que vir aqui, ó. Continuar para o estúdio. Ok? Vai fazer isso. Se der um erro aí, depois que você clicar aqui em continuar para o estúdio, pessoal. Você repete o mesmo procedimento. Que na segunda vez. É bem provável que ele vai abrir. É... Lá no... No estúdio do YouTube. Eu vou clicar aqui em continuar para o estúdio. Vamos ver aqui, ó. Cliquei aí em continuar. Vamos ver se vai abrir lá na minha página do estúdio do YouTube, pessoal. E olha aí, pessoal. Ele abriu realmente aí na página, no painel ali do canal, né? E aqui nós já vemos aí muitos outros recursos, pessoal. Que não tem disponível. Lá no... É... No app, né? Beleza? E aí, quando eu falei aqui... Eu vou dar um zoom aqui, pessoal. Como fica meio pequenininho. Quando eu falei em você utilizar... Esta página aqui, né? Para enviar seus vídeos. Você vai utilizar esse botão aqui, pessoal. Para enviar seu vídeo, ok? Quando você clica nesse botão. Vou clicar aqui, ó. Ele já vai, então, aparecer aqui, ó. Selecionar arquivos, tá vendo? Ok? Você clica aqui. Aí vai aparecer aqui... Para você... Encontrar os seus arquivos, ó. Você clica aqui. Escolhe aí qual dos seus vídeos você vai enviar, ok? E o legal é que você enviando por aqui, pessoal. Você tem novos recursos ali. É... É... No... Ao enviar. Inclusive, ele vai mostrar para você se o seu vídeo tem algum problema de direitos autorais. Entendeu? À medida que você vai seguindo aqui o passo a passo. Antes dele ser publicado, você vai ficar sabendo ali se tem algum problema. Então, se tiver, você tem que corrigir o seu vídeo, tá? Para que não tenha problemas aí com o YouTube, beleza? Então, pessoal. É muito legal, menos, você utilizar este método aí. Através... Da plataforma aqui... É... Do YouTube para computadores. Que você abre aí desta forma aí que eu mostrei no celular, entendeu? Você vai ter aqui também outros recursos, olha só. Que está aqui nesse painel vertical aqui, ó. Né? Tem aqui a... O... As estatísticas, ó. Tá? Deixa eu ver outro botão aqui. Este botão aqui, olha só. Dos seus vídeos que você já enviou, se quiser fazer ali algum ajuste, tá? Tem aqui também as playlists. Este aqui é das estatísticas, né? Aqui são comentários que você recebe. Beleza? Tem aqui também, olha só. Este botão aqui de monetização, pessoal. É bem legal para aqueles que ainda não alcançou os requisitos aí para se tornar parceiro do YouTube. Que lá vai aparecer. É quanto falta para você ainda, né? Quando você clica nesse botão aqui. O meu já, como eu já alcancei aí os requisitos. Não tem mais aquele termômetro. Uma espécie de um reloginho ali mostrando. É quanto ainda falta para você. Beleza, pessoal? Tem também aqui o... Biblioteca de áudio, pessoal. Onde você consegue aí áudios sem direitos autorais para utilizar aí nos seus vídeos. Tá? Esse Czinho aqui, pessoal, fala sobre questões de direitos autorais aí para você identificar se tem algum problema aí em um dos seus vídeos, ok? Alguma reivindicação aí de alguém contra você, tá ok? Então, é bem legal mesmo, pessoal. Vale a pena entrar por aqui para você ter um controle melhor aí do seu canal. Com certeza, por aqui é bem melhor, pessoal. Então, eu incentivo você aí, youtubers iniciantes, a fazer uso desse painel aí mesmo usando o celular dessa forma aí. Espero que o YouTube, à medida aí que for passando o tempo, faça aí os ajustes aí no app, né? Para que ele tenha também todos os recursos, né? Que o computador tem. Afinal, as pessoas hoje fazem praticamente tudo aí pelo celular, não é verdade, pessoal? Então, se você concorda aí com esse pensamento, deixa seu comentário aí. Se tiver alguma dúvida, também pode perguntar aí nos comentários. Beleza, pessoal? Será o vídeo de hoje aí, essa dica legal aí? Espero que goste. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.